Glória a Deus. Falar no microfone do pastor José, a gente fica quase com a voz dele. Pai do Senhor, gente. Vocês estão bem? Meu Deus, não para de chegar a gente. Está bom, Jesus. O trânsito está totalmente interrompido ali fora, graças a Deus por isso. Eu estou feliz de voltar à feira de Santana, feliz de estar aqui essa noite. Pastor Josué, por favor. Pastor Josué, eu estou todo desnorteado aqui, desculpa. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhoras e senhores. Quem conhece aqui? É nóis. Chega a dar calor, fala a verdade. Kijing está vivendo um momento maravilhoso. E essa semana, semana passada, recebi a ligação do pastor Josué Brandão através do meu amigo, doutor Wagner, que é nosso advogado. E uma pessoa que eu tenho estima, respeito demais. E foi lançado o convite para a gente estar aqui. Eu aproveitei a minha viagem, estou sem banda, estou apaisana, estou sem pentear o cabelo. Percebeu, irmã? Se rir, Jesus vai cobrar de você. Mas muito feliz pela oportunidade que o céu está me dando essa noite. O céu me dá a oportunidade de adorar a Deus, de compartilhar com vocês algo que o céu me deu para essa noite, de rever alguns amigos e de sentir a presença mais gloriosa que esse mundo já pôde sentir, a presença de Jesus. Amém ou não? Eu quero... Eu quero só que você, por favor, abra sua Bíblia. Em Lucas. Eu vou ser bem rápido. Cadê o menino da banda, gente? Não me abandone, não. Toque para mim que eu pago para vocês, depois do arrebatamento. Amém. Toque, pelo amor de Jesus. Minha música é bem facinha de tocar. É só tum-tum-tata. Só o maior. Qual o livro, gente? Lucas. O capítulo... É... O 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 5. Versículo 1. Posso ler? Alguém achou aí também? E aconteceu o quê? Apertando o... A multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genésaré. Viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, a ensinava do barco à multidão. Alguém diz amém? Amém. Olhe para mim. Por favor. Olhe para o baixinho. Eu estive pensando em um homem que estava na sua casa num dia comum como o nosso e de repente ele vê um jornal e todo jornal tem aquele momento da previsão do tempo. E a menina da previsão do tempo, muito chique, chega lá e fala Olha, amanhã os ventos vão estar maravilhosos. O mar vai estar para peixe. Quem é pescador pode se animar porque os grandes peixes estão subindo para a borda do alto mar, aquela coisa, e o cara está assistindo e ele manda um zap zap para os colegas e diz vocês estão vendo e todo mundo bota aquele dedinho do whatsapp, sabe qual é, né? Fechado para amanhã, fechado para amanhã. Amanhã a gente vai porque a menina disse que o mar está para e a gente vai. Outro dia prepara todo mundo, vai embora para o mar e começa a pescar no crepúsculo e toma e joga a rede e toma e joga a rede e era só jogando e só lixo. e eu preciso falar para essa multidão em rapidíssimo tempo que às vezes a gente joga a rede e nem sempre vem peixe. Tem dia que tudo que você vai colher é lixo. Bagulho. o dia vai amanhecendo e um olha para o outro e diz olha não tem porquê a gente ficar mais aqui se não pegamos até agora nada daqui para frente a gente também não pega. eles vão embora atracam pela manhã o barco na beira do mar e quando eles atracam o barco na beira do mar eu fiquei imaginando o Pedro que era o mais sanguíneo da história na beira do mar batendo a rede imagina se fosse hoje ele dizendo aquela menina da previsão do tempo é mentirosa diz que ia ter peixe e não teve e sabe aquele dia que a gente está conversando com a rede a rede nem escuta mas a gente conversa com ela e desconta a raiva todinha nela e nesse movimento que ele está ele começa a ouvir um barulho de uma multidão e para ele o barulho é um tanto quanto estranho porque é um barulho de um povo sufocando uma pessoa mas não é para matá-lo é para ficar perto o dia que eu parei para ler esse texto eu eu li o texto e terminei de ler o texto e fiz uma oração porque há um sonho na minha vida de ver essa multidão repetir esse ato se você ler o primeiro versículo do capítulo 5 você vai ver que a multidão estava apertando Jesus mas o motivo do aperto era muito nobre era algo fenomenal eles estavam querendo ficar perto e sair da frente e dar licença e o que é que você quer eu preciso ouvir a palavra de Deus que está saindo pela boca dele é estranho é estranho para o cara que está lavando a rede ele dá uma olhada e ele vai vendo e o pessoal vai chegando e Jesus chega perto dele e eu fiquei imaginando Jesus olhando para ele e dizendo bom dia bom dia esse barco aqui é seu é porque eu queria ele emprestado o senhor vai pescar não eu vou pregar tá pode ir não afasta ele um pouquinho da terra não entendi é que na terra você tem o domínio a igreja pega rápido né é que se você me emprestar ele na terra depois você vai pedir a diária lá na água quem tem o domínio sou eu afasta ele afasta o barco e quem pensa que quem inventou esse púlpito aqui foi a Assembleia de Deus está enganado quem inventou o púlpito foi Jesus Jesus transforma o barco do cara num púlpito ele sobe agora a multidão pode vê-lo e ouvi-lo e o cara volta a lavar a rede mas Jesus começa a pregar e Jesus está pregando e ele está lavando a rede de repente ele dá uma olhada e começa Pedro não vai lavar a rede mais não vamos para casa para você eu vou depois você está cansado eu sei que eu estou cansado e por que você não vai agora não sei é que a voz dele tem um negócio mas você não estava cansado todo estressado eu estava sabe ele começou a pregar tem um negócio ali Jesus termina de pregar e quando Jesus termina de pregar Jesus de cima do barco olha para ele e faz você é o dono do barco sou eu se eu preciso te devolver o barco muito obrigado sim senhor só tem um problema o que foi? é que eu não sei devolver aquilo que eu pego emprestado do mesmo jeito há quatro crentes entendeu eu não sei devolver aquilo que eu pego emprestado do mesmo jeito eu preciso profetizar pelo menos para 100 crentes aqui cadê eles 2019 é o ano que o senhor vai te entregar aquilo que ele pediu emprestado em 2018 mas pega essa profecia e acate ela com glória do melhor que você puder não vai voltar para você do mesmo jeito deixa eu fechar deixa eu fechar tá senhor qual é a sua proposta? sobe aqui como é que é? sobe aqui a gente vai para onde? a gente vai lá no alto mar oh glória eu fico imaginando o Pedro dizendo para onde é que esse camarada está indo minha gente para o alto mar fazer o que? de dia no alto mar não tem peixe de dia o que é que ele está indo fazer lá? e o pior quando ele chega no alto mar aí ele olha para Pedro e faz assim lança a rede do lado direito o gente olha para cá Pedro olha para Jesus e diz assim eu pesquei a noite toda sabe o que Pedro está querendo dizer? o senhor está diante de um pescador profissional eu sei o que eu estou fazendo eu conheço esse lugar eu estive aqui a noite toda eu já vim aqui eu já entreguei currículo aqui eu já trabalhei aqui essa aqui é minha casa ninguém conhece melhor do que eu esse é o meu marido o senhor não conhece ele melhor do que eu essa é a minha esposa e o senhor não conhece melhor do que eu vivo aqui há 10, 15 anos dentro dessa casa o senhor parece que não sabe quem eu sou e Jesus olhando para ele dizendo se você soubesse quem eu sou e olhe para mim por favor tome muito cuidado com esse sentimento de que você se levantou contra Deus quando você questionou menino que não questiona não aprende questionar é normal colocar suas posições é normal eu sou filho de pastor e se tem uma coisa boa é trabalhar com um obreiro que questiona vamos fazer isso ele faz assim como vamos fazer por onde começar qual a estratégia e a gente às vezes se sente desviado né senhor eu te questionei meu Deus perdoe-me senhor e o senhor dizendo é normal você passou a noite toda você conhece o local e de repente eu te mando fazer uma loucura dessa de repente eu te mando voltar para o mesmo lugar da frustração de repente eu te pego frustrado com a rede da frustração com o barco da frustração com o mar da frustração e te chamo para ir voltar para o mesmo lugar de sempre ver as mesmas pessoas oh glória eu não queria mas se você soubesse o que vai acontecer se você obedecer oh glória é o nome de Jesus eu sinto Deus aqui mas está acontecendo um culto na beira do mar e é Jesus quem vai pregar e quer teu barco emprestado e depois do culto ele chama para voltar exatamente para o mesmo lugar onde tudo deu errado depois do culto você vai ver depois do culto ele vai com você depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra oh glória oh glória oh glória quem tem ouvidos senhor eu trabalhei a noite toda não peguei nada vírgula aí aparece o negocinho na linguagem portuguesa esqueci agora o mas como é que é quem lembra disso como é irmão isso é conjunção adversativa que bonito gente lembrei da quinta série agora questionem 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 mas um dia coloque uma vírgula e coloque uma conjunção adversativa mas porém contudo entretanto eu não sou eu não tenho eu não vou eu não mando questionar não é um problema mas vai chegar o dia da vírgula e depois do dia da vírgula vai vir o mas e no mas tu vai ter que esquecer o que ficou para trás da vírgula porque tu vai ter que obedecer a partir do mas quem está pegando isso aqui olha para mim irmão a vitória a vitória de pedro não foi emprestar o barco para jesus é por isso que eu sou fã dessa igreja porque samuel porque o culto da palavra é um dos cultos mais lotados que tem aqui e eu vou te falar um segredo básico para tu nunca mais esquecer a vitória de pedro não está em ele ter emprestado o barco a vitória de pedro está em ele não ter ido para casa se ele empresta o barco dar as costas e vai para casa esquece não tem milagre mas quem ainda no dia do cansaço no dia da frustração no dia em que a cabeça não está legal no dia em que você quer ver tudo de água para baixo você ainda tira um tempo para sentar na beira da praia e ouvir o que é que o mestre vai falar de cima do barco eu tenho uma palavra de deus para você se você tem paciência de ouvir jesus falar deixa eu lhe dizer uma coisa muito louca e só os crentes doidos e pentecostais vão entrar comigo se depois da mensagem jesus tivesse mandado jogar a rede na areia pedro tinha jogado porque quem escuta jesus uma vez vai da loucura dele até o fim pedro está frustrado mas jesus precisa do barco de pedro para pregar a a jesus sobe no barco de pedro e prega a o povo estava apertando jesus para ouvir a jesus termina de pregar e dirige a pedro uma quando pedro entra no barco e vai lá para o alto mar jesus dirige a ele uma pedro olha para jesus e diz pesquei a noite toda e nada apanhei mas sobre sobre cantar é maravilhoso grupo de louvor é uma delícia levantar a mãozinha no showzinho é até legal mas o que vai sustentar você o que vai provocar o milagre em você acredite ainda é parar para ouvir jesus falar com você você está correndo demais você não tem mais tempo para ouvir é por isso que jesus tirou os peixes arrepiou agora não entendi porque disseram que o mar estava para peixe porque não teve jesus foi lá e disse sai todo mundo daqui porque senhor porque esse camarada nunca mais parou para mim ouvir nunca mais sentou para mim ouvir nunca mais entendeu o que é que eu quero então sai os peixes que saindo os peixes ele se frustra e ele se frustrando ele para e me ouve deus sabe parar a gente fechei escuta aqui olha para mim joga a rede do lado direito aí ele faz isso aqui olha ô gente ai meu jesus cristo meu tempo abre aí lucas lucas isso aqui é forte lucas capítulo 5 vai 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 capítulo 5 versículo 6 pega a revelação que é de graça tá lucas capítulo 5 versículo 6 vamos lá gente e fazendo assim vamos lá gente e fazendo assim opa peraí de novo e fazendo assim tem alguma coisa errada no versículo aí tá dizendo como a de vocês aí hã? colheram é isso? ué não vamos lá e fazendo assim mas no mar não se colhe no mar se pesca você só pode chamar de colheta aquilo que está em um local parado fixo esperando só pra já pegou a revelação não? pegou? não entendi Jesus não foi pescar com Pedro quem vai pescar é Pedro Jesus não vai pescar Jesus quando entra no mar é pra colher cadê os crentes que entendem de mundo espiritual aqui? então escute isso aqui ei 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 eu não sei se você consegue ver Pedro na beira da praia ouvindo Jesus pregar e o mesmo Jesus que é onipresente tá na beira da praia mas também tá lá no fundo do alto mar fazendo isso aqui eu preciso soltar uma palavra profética enquanto você está sentadinha ou em pé ouvindo Jesus falar com você o céu já foi aonde você precisa que ele vá e ele eu não sou muito de fazer isso mas avisa pra esse crente do lado escuta Jesus que Jesus junta peixe pra você colher não vai precisar mudar de casa nem de rua de cidade nem tão pouco do país você vai voltar pro mesmo barco a mesma rede o mesmo mar onde você foi infeliz o que até agora não deu certo se prepara que o milagre acabou de começar vai ouvindo aí Jesus pregando tem milagre te esperando quando o culto terminar depois desse culto Jesus vai surpreender crente só os espirituais só os espirituais só os espirituais isso é 2019 pra você tá isso é o que Jesus vai fazer com você agora olha pra cá o barco de pedro tá cheio mas ainda tem peixe na rede o barco de pedro tá cheio mas ainda tem peixe na rede qual é a solução chama o barco que estiver mais perto não, 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 não é a segunda vez que eu faço isso mas faça com força com vontade mesmo vê se você conhece esse crente do lado então o crente que você conhece aqui avisa pra ele fala pra ele fique do meu lado goste de mim ande comigo curta minhas fotos no instagram diga a ele porque tá vindo aí uma colheta e o peixe que der pra mim vai dar pra você vai ter peixe pra você vai ter peixe pra quem mora perto de você vai ter peixe pra entrar na tua casa vai ter peixe pra sua família não vou com a sua cara avisa pra ela comece aí não gosto desse seu jeito avise pra ela comece a gostar porque minha filha porque o céu me prometeu hoje uma colheta não foi nem pescaria foi colheta de peixe e se tu quiser peixe fica perto de mim goste de mim me ame tem alguém que tá entendendo o que o céu está falando pra gente aqui de mãos erguidas por favor escute o que eu vou lhe dizer e receba pra você nem todos os dias é dia de peixe nem todos os dias é dia de rede cheia você tá correndo demais o céu o céu te trouxe aqui pra te dizer para um pouquinho pra me ouvir porque o seu problema é peixe mas o meu problema é você você quer peixe mas eu quero é você eu tenho algo maior pra você olha pra mim agora toda vez que eu ouvi pregar essa mensagem eu falei puxa vida o ponto alto dessa mensagem é os peixes no barco e o céu falou comigo não é não Samuel eu falei Jesus mas a igreja vibra é na hora do peixe ele disse pois é mas a história não termina aí eu falei e daí ele disse lê o resto aí o barco tá cheio de peixe é o dia do cara tirar a barriga da miséria o dia de maior faturamento da empresa do cara aí Jesus olha pra ele e fala assim qual era o seu problema será peixe então tome peixe tava triste porque isso é falta de peixe é um peixe você não fez a minha obra ainda porque disse que não tinha peixe e agora eu te disse lá atrás eu te escolhi desde o ventre eu tenho um propósito com você e toda hora você diz é porque não tem peixe ah é peixe só queria que Deus me usasse mas antes dele me usar eu quero condições ah é condições eu vou te dar qual é a condição que você precisa eu queria terminar minha faculdade já tá no último período né qual é a desculpa agora eu queria fazer a obra mas eu queria fazer ao lado de uma varoa se Deus me desse um casamento quantos anos de casado já tem eu queria muito fazer a obra de Deus mas você sabe sem um carrinho a gente qual é terceiro carro já né bora qual é a próxima desculpa porque você quer peixe mas o céu quer você olha a proposta de Jesus deixa isso aí eu quero você eu quero te fazer pescador de homens eu quero te fazer pregador agora sabe o que eu imaginei Jesus olhando pra cara dele sabe aquela chantagem santa olhando pra ele dizendo assim quer ficar com os peixes fique agora você nunca vai andar em cima das águas quer ficar com os peixes fique mas você nunca vai ver Lázaro saindo do túmulo todo enfaixado quer ficar com os peixes fique mas eu vou escolher outra pessoa pra entrar no quarto da casa de Jairo pra ouvir Talita comigo quer ficar com os peixes fique mas eu nunca você nunca vai ver cinco pães e dois peixinhos alimentar quinze mil pessoas Samuel não entendi ainda vai entender agora faz tempo que o céu está querendo te subir de nível eu não sei se alguém aqui já entrou no elevador doido pra ir e alguém assim com a mão assim ó e dá vontade de dizer tira a mão do sensor do elevador e essa é a mensagem do céu pra você hoje eu termino tira a mão do elevador o céu quer subir você de nível o céu o céu quer te fazer o primeiro pastor presidente de Jerusalém quer ficar com os peixes fica o céu quer fazer com que sua sombra comece a curar pessoas quer ficar com os peixes fica mas o céu tem algo maior pra você o céu tem algo maior pra você e eu não sairia daquele lugar de onde eu vim hoje eu estou a 800 quilômetros de casa vim de carro pra chegar aqui e simplesmente olhar pra sua cara e você me ver como artista eu não sou artista eu sou profeta desta nação e a profecia que Deus me colocou na boca é essa eu quero subir você de nível tira a mão do elevador quem aplaude o céu pois eles não conhecem teu sofrimento fizeram o que? se agarraram só ao teu momento de glória quer saber isso não é novo isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé aconteceu assim apesar de serem escolhidos homens santos cheios de Deus suas histórias tiveram seus momentos ruins senta aí canta vai quem aplaudiria Davi pelo adutério que cometeu é que você só lembra quando o gigante ele derrubou vai quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu é que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou é sempre assim o momento é o que importa a história poucos se interessam em saber mas Deus te viu quando você bateu na porta bateu chorou insistiu e ninguém veio atender mas Deus estava escrevendo você chorando e você caindo e Deus se levantando e Deus escrevendo cabeça quente atordoado e Deus desesperado e Deus escrevendo ele nunca abandonou você quando você chorou quando você parou ele estava lá quando você sorriu quando você caiu e não importa quem não quer saber ele sabe ele viu e gosta de você o momento pode até sumir da memória mas tem um Deus no céu que não despreza tua história quem tira um minuto de glória na casa aqui eu vou contar no relógio um minuto de glória vá eu vou dar glória porque Samuel porque era para você estar em casa com a rede da frustração mas o céu te atraiu para cá você parou ouviu Jesus então escuta essa palavra profética está na hora de pegar o barco de volta lotado de peixe um minuto de glória cadê você um minuto de glória os crentes da língua estranha está por aí aqueles do terra vem também vem aqueles que levantam a mão aqueles que dão glória vem alto cadê você está por aí Jesus está de olho em você peraí 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 caral a vacuna é o o que o você vai Não olhe para cá Eu vou fechar deixando só Esse momento de reflexão Pastor José me traz mais aqui Por favor Essa igreja é maravilhosa E agora que eu estou construindo ali Já era Olha para cá Se você souber O princípio de entregar um barco E ouvir Jesus Você tem a sua vida mudada do dia para a noite Tem gente que entrega o barco Mas não ouve Jesus Tem gente que ouve Jesus Mas não entrega o barco O céu está querendo alcançar uma área Da sua vida agora E não tem área que a gente mais se frustre Do que a área financeira Não entendi Samuel Em todo lugar que a gente vai Antes da oferta As pessoas ministram E dizem Você vai ofertar E você será ricamente abençoado Quem já ouviu isso aqui? E a minha pergunta é É porque não somos todos ricos Se é uma proposta da Bíblia Que Deus abençoará A nossa vida financeira Parece até que tem alguém Nos enganando Mas não é É que tem gente Que dá dinheiro Tem outros que entregam Uma oferta Escuta isso aqui A oferta é baseada Em cima de dois pilares Quais? Quantos pilares? Primeiro Princípio de honra A mulherada vai entender Isso aqui em dois minutos Quer ver? Sabe aquele escarpão Que a senhora comprou? Lindo Da Carmen Chega a arrepiar Não foi irmão? Aí você compra ele Usa 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 Até ele Arranhar o bico Soltar o salto E ficar só no prego Pau Pau Aí quando ele está desse jeito Você olha para ele E faz assim Está na hora de dar Para quem precisa Tem princípio de honra nisso? Porque aquilo que não serve Para mim Não serve para mais Pegou isso? O princípio de honra Está em você Entregar a alguém Aquilo que lhe serviria Pegou isso? Segundo Segundo princípio da oferta É o princípio da semente Se você analisar a Bíblia de Gênesis Apocalipse A Bíblia vai chamar a oferta De semente 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 Quem já se viu Pegar sementes E fazer isso aqui Nasça se quiser Alguém já fez isso aqui? Todo mundo que planta quer? Todo mundo que planta quer? Então se a oferta é semente Vamos acabar com essa história Que a gente entrega a oferta Sem interesse Porque ela é semente Precisa haver o interesse De colheta E o dono da terra Está presente aqui E deixa eu lhe dizer uma coisa Se fosse para orar Para Jesus batizar A gente chamaria aqui na frente E oraria Batiza Jesus Batiza Jesus Se fosse para Jesus salvar almas A gente estava aqui Quem quer entregar a sua vida a Jesus E Jesus salvaria A gente dizia Jesus Receba essas pessoas Mas acredite O culto é tão perfeito Que ele é dividido em horário para tudo E esse momento agora É o momento de Jesus visitar a sua vida financeira Meu Deus do céu Metade da igreja disse amém Esse é o momento de Jesus visitar a sua vida financeira Agora preste atenção Como é que Jesus vai visitar a sua vida financeira Se você fizer a oferta dessa noite Em cima dessas duas bases Princípio de honra Senhor E olha para mim Princípio de honra Não é pegar mil reais e entregar Por quê? Porque é feio Você poder dar cinco mil E só pegar mil e entregar É feio, Senhor Sim Porque não é o que você pode dar com excelência Tem gente que está com dois reais Dizendo Senhor É tudo que eu tenho Isso aqui me serviria Mas isso aqui será entregue Para abençoar a vida de alguém Você pegou isso aqui? Não é por conta do maior valor É por conta da excelência da oferta Você pegou isso? O céu está te convidando para fazer essas duas coisas A oferta de hoje é a oferta que lhe serviria Senhor Eu poderia fazer isso e isso e isso com essa oferta Mas eu vou semear na vida de alguém Eu vou semear no teu reino Segundo Deus Isso aqui É uma semente E eu estou plantando E eu quero colher Eu não sei o que você quer colher Eu sei que tem gente aqui que está desempregada Eu sei que tem gente aqui que o salário dele não aumenta faz tempo Eu sei que tem gente aqui que a empresa está cheia de protestos Eu sei que tem gente aqui que a coisa está andando de mal a piópsis Deus reserva esse momento Esse momento agora não é para você ser batizado no Espírito Santo Esse momento agora não é para você Sei lá Entrar no terra Não Esse momento é o momento de Deus visitar a sua vida financeira E eu quero profetizar sobre você Eu posso? Então erga a sua mão por favor Eu sei que nessa crise toda Estão olhando para você e dizendo Não vai ter Não vai sobrar Você vai pedir emprestado Vai passar vergonha Não será promovida Mas lembre-se O céu te trouxe aqui Para sentar você na beira da praia E dizer tudo o que eu preciso de você É só um barco emprestado Coloca o barco na minha mão Porque na sua mão é barco Na minha mão é púlpito Deixa eu pregar em cima do seu barco Depois eu te devolvo ele cheio de peixe Alguém pega essa profecia Senhor Aonde houver uma pessoa Que precisa Senhor De uma melhoria na sua vida financeira Esse é o momento que o Senhor reserva para isso E eu quero abençoar essas vidas Mas abençoar segundo a tua palavra Porque eu não estou falando bobagem Quem primeiro ofertou Com o princípio de honra E de semente Foi o Senhor Deus O Senhor deu Jesus E Jesus E Jesus era um princípio E Jesus era um princípio de honra Porque era tudo o que lhe serviria Aí em cima E o Senhor deu para a gente Mas o Senhor deu ele para a gente Com interesse Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna O Senhor plantou um E olha o que o Senhor está colhendo hoje aqui Nessa multidão de gente Eu quero profetizar uma colheta Tão abundante Na vida dos teus filhos Por causa do melhor Que eles estão tirando agora Do deles mesmo Para ofertar na tua casa Eu não sei se é Cem Duzentos Trezentos Mil Dois Mas eles Vão olhar dentro da carteira Dentro do bolso E vai dizer Esse é o melhor que eu tenho Isso aqui me serviria Mas é isso aqui que eu entrego Para a glória Do nome De Jesus A sua vida financeira Está abençoada Em nome de Jesus Aplauda Jesus Essa Os obreiros Senhor As diaconias É isso? A diaconia está aí? Vem para cá Todos Passa cartão Passa cartão aqui também Pastor Passa A igreja moderna É outro nível Passa cartão Isso Venham para cá Pensa no momento Fantástico Esse momento agora Os diacos vão entregar os envelopes Pegue o que você tem de melhor Coloque nesse envelope Se você precisa de envelope É só dar um sinal É só dar um sinal E os diáconos estão no meio da igreja Para te entregar Isso Podem ir Estou me sentindo quase o pastor José Brandão Está liberado Adorarei 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 Pois o véu está rasgado e eu posso entrar Adorarei Faz o véu está rasgado e eu posso entrar Adorarei 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 Não me interrompa Vai Mesmo chorando Mesmo chorando Faltando tudo Incompreendido Sem ser elogiado Sem ser elogiado Eu Sem ter a voz bonita Cadê você Aqui tem gente sofrendo Mas não para de adorar Tem gente chorando Tem gente chorando Mas não para de adorar Tem gente na prova Mas não para de adorar É por isso que o diabo não consegue te parar Não mais que chiclete Perto de mim Diga Nem converse comigo daqui pra terminar o culto Se tu não gosta de barulho sai de perto de mim Se tu não gosta de dar glória Vai pra casa ver novela Deixa eu adorar Levantar a mão pro céu e dizer Adorarei Que maravilha Estar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto